Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. O nome da sessão se chama O Grande Segredo, certo? Ele é uma alusão ao livro do Segredo, que fez um sucesso em 2000 e qualquer coisa, que dentro da ideia da nossa vida cotidiana, tem alguns vídeos meio disso também, quem vencerá, estresse ou qualquer coisa assim, mas a ideia é que o pranayama, ela é a chave de você manter o seu nível de vitalidade adequado. Pranayama é aquilo que ajuda você a manter o seu nível de vitalidade adequado para a sua vida, certo? O que isso significa? Significa que da mesma forma que você acredita que você tem que encher o pneu do teu carro com uma certa frequência, escovar o dente com uma certa frequência, fazer com que você, sei lá, ponha óleo na corrente da tua bicicleta com uma certa frequência, passe parafina na tua prancha com uma certa frequência. Existe uma manutenção do sistema, que deve ser feita de maneira em que aquele sistema funcione da forma como ele foi projetado para funcionar adequadamente. E você faz a manutenção do teu sistema de prana com o pranayama. É simples assim. Se o corpo humano, ele está vivo por conta do prana, o prana, ele como qualquer coisa, assim como no Ayurveda a gente dá muita importância a manter o Agni Sama, para que ele possa cumprir as funções dele. No Yoga, a chave do seu processo de desenvolvimento espiritual, a base da sua capacidade de manter as suas práticas espirituais, se dá com a ferramenta do pranayama. Então, se você está com baixo nível de energia para fazer a sua prática espiritual, vão ter ferramentas para resolver isso. Vai ter a Bástica, vai ter o Kapalabhati, vai ter o Agni Sara, para você conseguir fazer com que o prana circule mais rápido no teu sistema. Se você está com muito prana na tua cabeça, e ele não está se dispersando para o resto do corpo, vai ter o Brahmari, vai ter o Nath Chodhana, vai ter o Utgit, que é o que a gente estava mostrando hoje no início da sessão, para fazer com que o prana saia de um excesso de WhatsApp, Facebook, Instagram e etc. e desça para o teu corpo e lembre que você tem xixi para fazer. Cocô que seja. Certo? Dormir e tal. Ok? Se você está com muito calor no teu sistema, o teu sistema está pegando fogo, vai ter o Chitali, vai ter o Chiktali, vai ter o Brahmari também, que também ajuda a esfriar um pouco o sistema, para fazer com que o nível de Pitta, dentro da perspectiva de Ayurveda que a gente está aqui costurando, você consiga acalmar aquilo, diminuir a temperatura do teu sistema digestivo. No geral, todo o Pranayama vai mexer com o Vata. Mas a ideia é que a gente pode ter uma visão psicoterapêutica, não, desculpa. A gente está falando de psicoterapia do Pranayama antes, mas a gente pode ter uma visão terapêutica de Vata Pitikaf a partir dos Pranayamas. Só que o Vata, quase todos os Pranayamas vão poder ajudar o Vata. Porém, o Agni Sara é uma forma melhor de estimular o Agni do Vata do que o Kapalabhati. Por quê? O Kapalabhati ajuda a diminuir tecido. O Agni Sara não tem esse efeito catabólico sobre o corpo. Então, se um Vatinha, que está com o Agni Troncho, faz muito Kapalabhati, ele desaparece. Porque os tecidos dele são muito consumidos pelo Kapalabhati. Aí tem especificações. Por exemplo, o Kapalabhati, se você faz ele assim, mais pausado, é bem diferente de você fazer assim. Um pouco mais intenso. E é com certeza muito diferente de fazer dessa forma. Então, o mesmo Pranayama, que a gente chama de Kapalabhati, ele tem efeitos muito diferentes sobre o Prana se você está fazendo ele mais para o Vata, mais para o Pita ou mais para o Kafa. Da mesma forma, a Bástrica. Uma Bástrica para Vata. Uma Bástrica para a Pita. Uma Bástrica para a Pita. Todas as mesmas são Bástricas, mas tem efeito diferente. A Bástrica e o Kapalabhati são Pranayamas que a gente muitas vezes vai poder modular para a Vata, Pita e Kafa, porque eles têm efeito de esquentar e secar. Eles têm efeito mais catabólico. O Bramari, ele não vai ter uma forma muito diferente de fazer. Mas esses dois é importante mostrar, porque a ideia do Pranayama, o grande segredo do Pranayama, é você aprender, dentro da perspectiva do Ayurveda, como tratar o seu Vata Pita e Kafa de uma forma portátil, de uma forma barata e principalmente de uma forma onde cada dia que você faz, mais aquele Pranayama funciona. Por que o Pranayama, a gente deve elogiar ele até acabar a sessão? É porque, quando você usa a erva, existe uma tendência do seu corpo a meio que se acomodar, a se acostumar ao efeito externo do Prana, da erva, sobre o teu corpo. Sedar. O Pranayama, ele tem um efeito que é de cada dia que você pratica, ele fica mais potente, ele fica mais inteligente, ele fica mais instalado no teu sistema. Ok? Então, não é que você precise fazer menos, mas você fazendo todo dia cinco minutos de Pranayama, faz com que, na prática, o efeito vá aumentando ao longo do tempo. e às vezes, você com um minuto daquele Pranayama, como ele está ficando mais, sabe quando você compra detergente concentrado, rende vinte vezes mais que seja, você está meio que fazendo o mesmo cinco minutos ou mesmo, sei lá, duzentos ml daquele detergente, só que ele está rendendo muito mais, porque a beleza do Pranayama é que você se torna cada vez capaz de acessar furinhos dos nades mais profundos, dimensões da nossa consciência, que você precisa ter um refinamento, que nem quando você, sei lá, aprende a tocar um violão. Depois de um tempo, você consegue perceber algumas nuances que o teu professor de música te falava, e você fala assim, pô, não consigo perceber isso, mas depois de um tempo, você começa a ter o teu ouvido suficientemente construído para conseguir perceber aquela frequência, para perceber aquela sensação, ok? Então, quando a gente está fazendo Pranayama, o conhecimento dos Pranayamas nos liberta da ideia de que você necessariamente precisa o tempo todo de um remédio, no sentido, pode ser ayurvédico ou não, para resolver a tua vida. E, principalmente, o Pranayama ajuda a gente a chegar no lugar onde a gente quer. Pranayama é regido por Marte. Marte é aquilo que dá energia para o nosso sistema funcionar. Da mesma forma como a mitocôndria, a gente acha que a gente tem que comer para ter energia, certo? Na nossa visão ocidental. Mas quem, de fato, dá energia na nossa célula? É a capacidade da mitocôndria transformar ATP em ADP, certo? No sentido de que se a energia potencial que está presente no teu sistema não for liberada no teu sistema, não for para a tua conta corrente, você não sente aquela energia disponível para você. Alguém já viajou para o exterior e tinha dinheiro para sacar, mas não conseguia tirar no banco por algum problema que seja, você ficava com aquela sensação de que tinha dinheiro, mas não conseguia tirar? Na Índia, isso é fácil de acontecer. Então, isso é um problema de falta de Pranayama no sentido energético da coisa, porque a questão muitas vezes não é necessariamente ter energia. Muitas vezes, na maior parte das vezes da nossa sociedade, é aprender a estar com a energia disponível. Ok? Teve um vídeo que eu fiz da greve dos caminhoneiros, etc. e tal, que o problema não era que o Brasil estava sem combustível, era que o Brasil estava sem combustível disponível. Ok? E foi super animado porque a gente estava saindo de Ubatuba, indo para Guarulhos, ia pegar um avião, etc., e estava lá chegando no cheiro do etanol e tal. Porque essa é a questão que a gente vive no geral. A gente vive um estado meio que contínuo na nossa sociedade de greve de Prana, porque a gente não tem o conhecimento, a vivência. A gente, na nossa escola, vai para a aula de educação física, certo? Na perspectiva do Ayurveda, a gente, na nossa vida, na nossa infância, deveria ter, além da prática de atividade física, a gente deveria ter a prática de Pranayama e perceber como que depois da tua infância, depois que você fez 15 anos de idade, que seja, se você não faz Pranayama, o Pranayama, no geral, não sai fácil da tua célula para você. Você precisa ajudar o teu sistema a disponibilizar Prana para a tua vida. Porque depois da infância, você perdeu esse ticket grátis. Sabe aquela história assim? Crianças com menos de 6 anos não pagam? Depois disso tem que pagar? Pessoas com mais de 14, 15 anos que a gente chama de adolescência, essa ideia de que o Prana está disponível independente do que você faça, independente do que você come, independente da hora que você vai dormir, o corpo perde essa capacidade maravilhosa de fazer milagre. e a gente precisa ter consciência de que se a gente não faz Pranayama, a gente passa uma vida ou atolada no Kafa, ou irritada no Pita, ou ansiosa no Vata. Porque o nosso corpo, ele só, digamos assim, tem essa benção divina de existir com o Prana disponível até uma determinada idade. Depois disso, você tem que, da mesma forma que escova todo o dente o dia para não ter caro, você tem que escovar o teu sistema de Prana para ele estar funcional. Por quê? Depois da adolescência. O nosso sistema mental fica uma bagunça. Você pode, até, digamos assim, na infância, ter um sistema emocional bagunçado, mas a quantidade de hormônio que a gente passa, isso perturba a nossa mente para cacete, como uma sociedade. E aí, o nosso sistema de Prana para de funcionar direito. Porque a gente tem muita emoção e um monte de processo saindo com os nossos hormônios e ficando muito louco. E aí, o nosso chucra está acordando, o nosso sistema, digamos, reprodutivo está acordando, e a gente perde a capacidade de ter o nosso Marte funcionando adequadamente. O Marte, ele funciona da idade que é mais ou menos dos três anos de idade até os oito anos de idade. Que é aquela idade que a criança tem uma energia infinita. E você pode fazer o que for, que, cara, acorda às cinco da manhã e tipo, acorda, mãe, sai da cama, etc. Quando já chega na idade dos dez, doze anos, dependendo de como aquela criança foi saudável, ela ainda tem essa energia. Mas quando faz essa mudança hormonal, lá por volta dos doze, treze anos, a gente perde a nossa conexão natal com o Pranayama do Marte. E a gente precisa aprender a manter a nossa disponibilidade de Prana. A gente precisa ajudar o caminhão do Prana que eventualmente a gente comeu no nosso almoço, que seja, a chegar na nossa cabeça, a chegar na nossa mão, a chegar no nosso pé. E ter a capacidade da gente fazer a nossa prática espiritual. Porque o Marte, ele é, na nossa cultura ocidental, um guerreiro, etc. e tal. Mas o Kudja na cultura védica, ele é aquilo que ajuda a gente ter a prática, a energia, a disciplina de fazer a prática espiritual que a gente precisa para se desenvolver. E o Pranayama, ele está aí para isso, para ajudar a gente a ter a energia e a ação de fazer a nossa prática espiritual. Então, sempre que a gente olhar a nossa vida e falar assim, ah, mas a minha vida não está funcionando, ah, mas a minha vida não está andando, ah, mas a minha vida não está dando o resultado que devia, a resposta é simples, está faltando você liberar a prana que você tem dentro de você para o que você precisa. E o segredo para isso, a caixa de ferramentas disso se chama Pranayama, que tem um monte de coisa lá, tem chave de fenda, tem furadeira, tem martelo, tem prego, etc. e tal, para você conseguir lidar com a tua vida. Agora, você querer resolver a sua vida sem essa caixa de ferramentas é muito difícil. bater a cabeça na parede, no geral, não vai pregar aquele prego ali. Ok? Faz sentido? Vamos aos comentários, por favor. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Vêdica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanti, 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 Haryong.